Vamos contar um pouquinho o que que rolou agora, dia 20 de novembro? Então, bora lá! Eu passei a noite toda manda mala, né? A noite toda anterior manda mala, porque hoje eu ia trocar de hospedagem. Então já estou na nova hospedagem. Acordei, fui no combine comprar café da manhã, tomei no café da manhã na hospedagem e saí. Peguei o trem da Sakusa Line, com a KQ Line e fui pra Yokohama. Hoje foi dia de encontrar o Teruya, né? Teruya, ele está aqui no Japão fazendo bolsa em Okinawa e ele acabou vindo pra Yokohama, porque a sede da Jaica fica em Yokohama. E olha só, hoje é dia de encontrar Teruya! E a gente está aqui, ó. Yokohama, não? Ganou! E cara, só no caminho já me deu um arrependimento, porque eu não olhei a previsão do tempo e como ontem eu tinha passado até um pouquinho de calor durante o dia, eu resolvi sair só com aquele casaco fininho. E a gente foi andando, passando ali pelo Minato Mirai, pelo Yamashita Park e hoje, como era final de semana, né? É, um monte de criança fofinha, um monte de pet bonitinho e tinha até gente com coelho na coleira. Achei fantástico! E as cores de outono também estavam bem bonitas, então, assim, ao longo do caminho, muitas cenas bonitas de outono. Só que, caramba, quando foi chegando, perto da área aberta, assim, lá no Gandan, então, com um vento. Sabe, assim, que chega e doía, cara, assim, quando batia. O vento, assim, nossa senhora, eu me lembrei como vai ser dolorido o inverno aqui no Japão. Só que a gente não entrou no Gandan, por quê? O Terui e as amigas dele, né, eles tinham voo 4 da tarde, então eles tinham que fazer coisa rápida. E aí eles falaram, não, vamos só vir de fora e depois a gente volta. Mas de fora não dava pra ver muita coisa, então a gente resolveu ir na Chinatown. Almoçamos, eles foram pro aeroporto e eu resolvi voltar no Gandan. Tem dois tickets no Gandan. Tem o Tower e o Factory. Eu ia comprar os dois. Só que isso era meio-dia. E pro Tower só tinha ingresso às 5 da tarde. Falei, sem condição. Qualquer coisa eu volto outro dia. Que bom, porque, assim, o Tower é bem mais caro. Ele é 3.300 ienes e só o Factory é 1.650. Acabou que lá de dentro dá pra ver muito bem o Gandan. Ele faz shows de tempos em tempos. E são três shows diferentes. E o Factory é tipo um museu que conta a história tanto do Gandan quanto da criação daquele robô grandão. É bem legal, é um museu interativo, tem muita coisa pra fazer. Eu fiquei surpresa, porque eu achei que não ia ter muita coisa pra fazer lá dentro. Mas, como sempre, o japonês surpreendendo a gente. E depois eu fui pro café que tem lá. E eles tem aquele café que imprime a cara do Gandan. Gente, tô arrependida. Tô arrependida. Eu pedi um café lá até aqui no Gandan Factory. E agora eu tô com pena de beber. Tá, então fui lá, tomi café, me esquentei um pouquinho e voltei pra luta pra poder voltar pra Tóquio. Peguei a Minato Mirai Line. E aí veio uma dica que algumas linhas, a mesma linha, dentro do mesmo trem, muda de linha. Então a Minato Mirai Line virou a Tóquio Line. Depois eu troquei pra Reibia e depois pra Zaku Salim. Pra voltar pra minha hospedagem, buscar minhas bagagens e vir pra essa aqui. Só que, cara, quando eu voltei, tava chovendo tanto, tava tão frio. Eu falei, quer saber, eu vou pegar um Uber. Gente, chuva, frio. Um trajeto muito ruim de trem. Teria que pegar dois, dois, transferei pra um lugar aqui super perto. Falei, cara, eu vou pegar um Uber que eu vou trocar de hospedagem hoje. Tava aqui esperando um táxi, mas nem táxi tá passando, então eu resolvi pedir Uber. Vamos ver quanto vai dar, só na cadeira. Ao invés de eu pegar o endereço, eu botei o nome da hospedagem. Resultado. Fui pro lugar errado desse não hospedagem com o mesmo nome dessa aqui. E não era essa aqui. A sorte é que essa aqui é perto, é sete minutos. Então eu consegui vir andando de lá até aqui. É, enfim. Fiz check-in, todo molhado, deu tudo certo. E aí cheguei, tomei banho, botei roupa pra lavar. É, saí pra comprar janta, jantei aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais de como foi o dia de hoje. E não deixe de acompanhar os próximos dias pra saber o que que tá rolando aqui. Combinado? Então é isso. Tchau, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti